Seis cores vivas marcaram os melhores 16 anos da vida de Júlio Botelho. Acompanhado pelo seu número da sorte, ele sempre emprestou às camisas que vestiu o domínio absoluto daquele caminho que passava pela ponta direita e terminava em gol. Só não usava que era do Palmeiras, né? É, do Palmeiras não tem mais. É, do Palmeiras, naquela camisa eu doei por uma atitude de caridade. Que ia fazer uma arrecadação pra... Então eu doei aquela camisa, eu não tenho a camisa do Palmeiras, né? É a única que está faltando aqui. Mas agora como é Parmalat e não é Palmeiras, quer dizer... Não, é que lá já foi. Nem só o futebol que Julinho jogava faz parte do passado. Uma virtude rara de se encontrar nos jogadores de hoje era comum nos homens daqueles tempos. Já em 58, o Brasil se preparando pra Copa de 58. Você jogou pela Fiorentina. Joguei pela Fiorentina. Por que você não jogou a Copa pelo Brasil, Julinho? Olha, veja bem. Eu volto a frisar, já dei diversas reportagens, diversas... Que eu fui convocado pela CBD. Era CBD, não é CBF. CBD. Eu fui convocado pela CBD. Eu ia esperar a delegação brasileira lá e ia seguir pra Suécia com a seleção. Eu mandei um telegrama à CBD, não por fato de patriotismo, não. Mas por uma idade. Por achar que estava dando o menos preso ao jogador brasileiro, convocando um jogador que está há três anos fora do país, não está jogando o seu futebol, não está acostumado com o seu futebol, acostumado com o futebol europeu, ser convocado em deprimência do jogador brasileiro que esteja aqui ganhando o seu bom de cada dia. Somente Florença, a capital das artes, poderia abrigar um artista. Lá, Julinho fez renascer o time da Fiorentina. Mas o futebol alegre de Júlio Botelho não escondia a tristeza que se traduzia em saudades do Brasil. Mesmo sendo o rei de Florença, você pensava na penha? Ah, pensava na minha penha. Então eu disse, que nem o Brasil não existe, que nem São Paulo não tem, que nem a penha não há. A tranquila rua do bairro da penha faz Júlio Botelho contemplar o seu passado. Foi aqui mesmo que o menino Julinho passava os dias com a cabeça no mundo da lua e da bola. Nos tempos em que ajudava o pai no velho armazém, Julinho atrasou a encomenda de muitos fregueses só para correr feito uma flecha, atrás de uma bola de meia. Eu era rápido, eu tinha uma velocidade tremenda. Mas já visto que quando o recorde mundial era 11 naquele tempo, né, eu fazia 13 segundos, 100 metros. Então eu tinha bastante velocidade. Quando que você teve essa consciência de que o meu negócio é futebol? Olha, quando eu tive a consciência eu tinha 16 anos, porque vinham sempre me buscar em casa. Tinha uma fábrica de parafuso São Paulo aí na penha e tinha um clube de futebol. Então eles vinham me buscar. Então naquela época, em 1946, eles me davam 100 cruzeiros, 150 cruzeiros para jogar. Quer dizer, então eu já vi ali que eu tinha a possibilidade de um dia ser um grande jogador de futebol. E daí, assim, naquela mania de dizer, não, eu vou ser jogador de futebol. Como é que foi esse caminho, Julinho? Dos torneios de rua, você foi jogando palmeirinha? Aí fui palmeirinha, palmeirinha, depois eu fui, joguei um campeonato pela Liga da Leste, que era o sindicato, o Fiação Intercelar de São Paulo, o STIF, ali na Maria Zélia. De lá que nós tivemos uma partida com o Juventus da Rojavari e nós ganhamos de 6 a 2 do Júnior do Juventus. E dali então o Milani falou, vamos pegar esse garoto aí do STIF. E fui lá na semana, treinei no Corinthians. Antes que eu tinha treinado no Corinthians uma semana, fiz dois golubinos. Mas na outra semana me deixaram no banco de reserva. Aí, como não tinha um treinador, era um trivirato do Corinthians, Cristine, Manuel do Santos, Cristine do Calafre. E eles falaram que só queriam contratar gente de cardápio, né? Então eu fiquei no banco até o final do treino. Confortava 10 minutos para acabar, eles queriam que eu fosse marcar o Cláudio Luizinho, eu tirei a camisa e fui embora. Aí nessa semana seguida eu assinei com o Juventus, joguei em Jaú, nós ganhamos 1 a 0 do Jaú. Me recordo que foi uma grande partida e eu que dei o passo para o Carbone fazer o gol. Eu dali para frente foi um momento de alegria que o futebol me deu. Eu dali para frente foi um momento de alegria que o futebol me deu.